Shalom, shalom. O Reb diz, você ouve. O propósito das nossas aulas diárias, com referência ao nosso Reb Menachem Mendel, o Tzadik, o justo da nossa geração, é trazer realmente ensinamentos que faça com que você possa, de fato, romper os limites do seu próprio eu e ter uma conexão realmente com Deus, para que você possa experimentar que a vida, ela é muito mais do que você pensa, do que você espera, do que você tem no seu dia a dia. A sabedoria do nosso Reb Menachem Mendel, o líder da nossa geração, traz para nós ensinamentos em que faz com que você venha a refletir, estar além de você mesmo, para poder subir alturas em que você jamais pensou estar. Por isso, o nosso Reb Menachem Mendel, ele traz para nós, no dia de hoje, a aula como tema de Rompendo os Limites. Você muitas vezes se pergunta por que que eu não tenho sucesso? Por que que eu não consigo completar esta ou aquela situação? Muitas vezes você se pergunta, será que Deus esqueceu-se de mim? Será que Deus não lembra de mim? Será que eu não existo? Rompendo os Limites é onde nós precisamos aprender a sair de nós mesmos para podermos subir alturas em que antes, para nós, era algo inimaginável. Por isso, o Reb diz, rompendo os limites. E é assim que ele fala conosco no dia de hoje, dizendo, tudo que é dado ao homem vem num pacote finito. Até mesmo as tábuas que Moisés trouxe do Monte Sinai eram definidas e limitadas. Vejam bem, nesse princípio desta nossa aula, que o nosso Reb, ele está nos mostrando duas realidades. Que quando nós aqui nascemos, nós estamos de fato com o pacote definido e limitado. Ele tem o seu ponto final. Na sequência, que ele traz a nossa memória, que realmente ao nascermos, nós estamos dentro de um pacote finito. Então, em seguida, ele nos chama atenção sobre a questão do Monte Sinai. Quando Deus, ele otorgou as duas tábuas, conhecidas como os dez mandamentos, no hebraico, racerite radibrot, os dez ditos, as dez palavras, que estas tábuas, que não teve nenhuma ingerência humana. Deus, ele esculpiu na rocha as duas tábuas, ele escreveu com o seu dedo, o modo humano de expressar a sua escrita, e ele entregou a mochê. E dentro desse aspecto, o próprio Reb fala que as duas tábuas que Moisés recebeu, elas também eram definidas e limitadas. Tudo nela, só tinha a ação divina. Na sequência, o Reb diz assim, assim quando viu Moisés lamentando as tábuas quebradas, ou seja, quando Moisés recebeu as duas tábuas, os dez mandamentos, e ele desceu do monte para ir para o meio do povo, e quando ele ali chegou, ele encontrou o povo na adoração do bezerro de ouro. Então, imediatamente, Moisés, ele quebrou as duas tábuas. E na sequência, o nosso Reb diz que Moisés estava lamentando a quebra das duas tábuas. Então aí, Deus disse a mochê, seus poderes foram concentrados quando você partiu as tábuas. Pois agora, você receberá uma Torá, que poderá tornar mais vasta que o mar. Ou seja, quando Mochê, ele retornou ao monte, agora, ele próprio, Mochê, ele esculpiu as duas tábuas, ele talhou as duas tábuas, e ele subiu ao monte com estas duas tábuas em branco, sem nada escrito. Estas duas tábuas de safira, ele leva ao monte, onde Deus, agora, vai novamente escrever, a serit e radibrot, os dez ditos, as dez palavras, conhecidas popularmente como os dez mandamentos. Agora, Deus escreve, e ele, mais do que nunca, oficializa a entrega da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Agora, aconteceu algo extraordinário, algo surpreendente, algo que veio romper os limites. Antes, nas primeiras duas tábuas, somente a ação divina. Agora, nas segundas tábuas, a ação humana, mais a ação divina. E agora, então, Deus, ele, oficialmente, outorga, entrega, os cinco primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, entre as nações, e no meio judaico, como Torá. Agora, a ação do homem, do ser humano, mais a ação de Deus, se une em algo infinito. Então, Deus diz a Moshe, que agora, ao receber a outorga da Torá, ou seja, ao receber a Torá, ele vai receber algo, que se tornará mais vasto que o mar. Ou seja, hoje, a Torá, mais do que nunca, ela é uma realidade, nos quatro ventos do nosso planeta, de norte e sul, de leste a oeste. Então, aquilo que Moshe recebeu no Monte Sinai, a outorga da Torá, ela se expandiu, e está presente, em todas as nações. O que mostra isso para nós? Assim diz o Rebbe, quando o homem fracassa, ele destrói os tesouros que Deus lhe confiou. Foi o que aconteceu com a destruição das duas primeiras tábuas. Então, quando nós nascemos aqui, nós recebemos de Deus, realmente, tesouros. Mas, no caminhar da nossa vida, nós vamos destruindo esses tesouros. Por quê? Porque nós nos afastamos de Deus. Nós destruímos os tesouros que ele nos concedeu. Mas, então, agora, o ser humano chora a perda dos seus tesouros. Ele realmente vê os fragmentos, assim como Moshe viu os fragmentos das duas primeiras tábuas quebradas. Ao transcorrer os nossos dias, nós contemplamos os tesouros que nós recebemos da parte de Deus, os seus fragmentos que viemos destruindo no nosso caminhar. Mas, quando nós realmente nos voltamos para Deus, nós choramos, sim, realmente, essa destruição desses tesouros que nós recebemos no princípio. E agora, nós vemos os fragmentos desses tesouros. E agora, nós precisamos, e essa é a grande tarefa que Deus confia a cada um de nós. agora, nós precisamos recolher os fragmentos para restaurar o que nós arruinamos no trajeto da nossa vida. É agora que você começa a romper os limites. É agora que você começa a romper o seu eu para buscar realmente o divino Deus. É agora que você começa a realmente sair da sua finitude para adentrar na infinitude de Deus. Quando Moshe, ele retorna ao monte, com as duas novas tábuas talhadas por ele, é a ação humana. E quando ele vai ao monte, Sinai, e ali Deus escreve nas novas tábuas os dez ditos. Ali houve então a fusão do divino e do humano, do celestial e do terreno. E agora Deus capacitou para aqueles que o buscam, capacitou romper os limites, subir as alturas inimagináveis, que de forma natural, você jamais poderia alcançar. Então, dentro desse aspecto, é neste momento em que o ser humano descobre que o próprio Deus estava oculto em seu próprio interior. Ele não estava, Deus não estava longe dele. Deus não está longe do ser humano, ele está no seu próprio interior. E dessa forma, ele descobre isto, que Deus estava oculto em seu interior. E agora, nessa sua nova experiência com Deus, então o ser humano pode descobrir o infinito. Porque a partir do momento que o ser humano se une com Deus, ele toca o infinito. porque Deus é Ensof, o infinito. Rompendo limites, você tem a resposta, o porquê, que você não tem sucesso, vitórias, conquistas, porque que você não tem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro xanom, a verdadeira paz. Você precisa tocar o infinito. Você precisa unir-se a Deus nesta atuação do dia a dia. Para nós, não judeus, Benenor, você, entre as nações, aonde você estiver, você precisa se unir com Deus e com as sete leis de Noé, que são também conhecidas como as sete leis universais. E unir-se a Deus para restaurar não somente a tua vida, mas também para restaurar este mundo que foi quebrado, está fragmentado. Então, a começar em você mesmo, a começar em cada um de nós, Deus nos capacita para juntar os nossos fragmentos, para tocar nele, o infinito, Deus, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. E assim, Deus, ele te capacita para que você possa, nesse seu contato com Deus, juntar os fragmentos em que o mundo está quebrado. para poder transformar este mundo na casa de Deus, na moradia de Deus, rompendo os limites. Deus deu a você, a cada um de nós, realmente, esta capacidade para romper os limites. você precisa decidir em tocar o infinito, Deus. Romper os limites está ao teu alcance, se você realmente tiver um encontro real com Deus. e Deus te capacitará para juntar os fragmentos. E ombro a ombro, nós podemos, juntamente com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, restaurarmos este mundo para a redenção final com o verdadeiro Mashiach. Vamos, juntos nesta luta, neste trabalho, rompendo os limites, porque Deus é o infinito. bom trabalho, juntos podemos fazer muito melhor. Shalom, shalom, até amanhã.